Estou aqui no estande do CE, onde vou ser vendado. Vamos passar pelas sensações que tem aqui no estande do CE. Vamos lá! O Centro de Educação criou um espaço para estimular as sensações dos indivíduos através de um circuito percorrido por cada visitante. Eu mesmo fui testar a atividade e passar pelas dificuldades que o percurso exigia. Vê o comprimento dela, a altura dela. Agora tu vai colocar a tua mão dentro. Aqui. Em cima. Coloca bem assim, todas as minhas. Sua direita. Sente bem o que tem. Pra frente. Vai sozinho agora. Bom, a sensação é incrível. A gente pode perceber o que a perda de um sentido faz. E só quem veio aqui no espaço do CE, na Profitex, pode perceber isso. O objetivo dessa atividade é demonstrar a importância do papel do orientador na caminhada profissional de cada indivíduo. O Centro de Educação, como o Centro de Formação de Professores, tem a preocupação de estimular essa capacidade em seus acadêmicos. Esse espaço foi idealizado já o ano passado. A gente fez a primeira experiência, deu muito certo. O pessoal recebeu super bem. Que é uma experiência diferenciada. O ano passado não era exatamente a mesma coisa. As pessoas eram acompanhadas pelos bolsistas mesmo. E esse ano que a gente pensou em fazer um pouquinho diferente. Então, quem entra, entra cuidando também. Então, as pessoas só podem entrar no caminho em dupla, sendo uma vendada e a outra fazendo o papel do cuidador. Então, as pessoas que fazem o caminho, elas têm uma dupla experiência. A experiência do ser cuidado e do cuidar. Muitos fazem, uma vez cuidando, depois fazem, vendado de novo. Então, eles repetem a experiência. Eu acho que é interessante porque, de certa maneira, representa todo o trabalho do professor mesmo. O professor não só ensina, ele cuida também e aprende também ao ensinar. E nós, no Centro de Educação, nós temos pedagogia, educação especial. E temos um outro curso que é o Programa Especial de Formação de Professores. Que também tem o mesmo propósito. Então, os conceitos que estão envolvidos em todas as atividades são esses. Cuidar e educar, que é o que a gente faz no Centro de Educação. As professoras Elisângela e Josiane, da Escola Municipal Silveira Martins, de Santana do Livramento, também participaram da atividade e puderam compartilhar a experiência da orientação dentro do circuito. Bom, Elisângela, qual é a sensação para ti ali dentro? Como foi ser guiada pela colega? O que você sentiu lá dentro? Em primeiro lugar, eu senti confiança na colega, que ela me guiou muito bem e transmitiu essa segurança. E depois a sensação dos objetos, eu tocando os objetos, é muito bom, muito incrível. Para ti, Josiane, como é que foi orientar a tua colega na ida ali durante o caminho? A expectativa de que ela conseguisse superar os obstáculos que estavam à frente dela, guiando, sendo visualizada pelos meus olhos, né? Porque ela estava com os olhos vendados. O estande das sensações, no espaço destinado ao Centro de Educação, foi um dos mais visitados durante toda a Profitex e proporcionou a troca de experiências entre o papel do orientador e o aprendizado recebido pelos visitantes. Para ti, Josiane. E aí